Salto ao lado amarelo, olha o mais animado, o lado é amarelo, o lado é vermelho, amarelo, vermelho, amarelo, Alô, alô maestro, com saquinha, maérica, safari, maestro. Alô, 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 al Obrigado. 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 Uma pantera para a rita cadernaca. E isso? Ah, isso tem muito amor para dar. Ai, 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 dono do lançamento, lançamento Leila, palmas para Leila. Alô, maestro, uma pantera para Elisângela. Uma pantera para Elisângela. Alô, Elisângela. Uma pantera, vô lá. Maria Ângela, vô lá. Maria Ângela, vô lá. Alô, alô, tudo bem? Alô, alô, palmas para Elisângela. Palmas para Elisângela, que ela merece. É Maria Ângela, desculpa. Agora as cartas sonhadas com a camisinha da Cristina Azul. Palmas para Elisângela. Palmas para Elisângela, que ela merece. Diga a roupa, meu bem, e vamos passear de trem. O Romeu, que os tios noclado de comeu. Passamos para o Maranhão, para a nossa guia de Silobão. A mulher mais elegante do Maranhão. Alô, alô, tem isso aí? Mestre Adelardo Barbosa. Desenito provocante que seduziu o brasileiro de olho pregado na TV. E tinha mais, a música que marcou suas apresentações no programa. Você lembra da Pantera Cor de Rosa? Aquele tema da música da Pantera Cor de Rosa era esse. Mais ou menos assim, tá? Rita fez o programa do Chacrinha de 1975 a 83. Mas nunca deixou de ser chacrete. Pousou para...